Música Olá pessoal, meu nome é Henrique do Primeiro Day Meu nome é Santos e hoje nós vamos falar sobre Blaise Pascoal Blaise Pascoal foi um matemático, físico, inventor, filósofo e teórico católico francês Prodígio Pascoal foi educado por seu pai Os primeiros trabalhos de Pascoal dizem respeito às ciências naturais e ciências amplas Contribuiu significativamente para o resultado de fluidos O primeiro de Pascoal foi um importante pesquisador, matemático, físico, teórico e filósofo francês Uma das suas frases mais celebras Uma das suas frases mais celebras é o coração Tem razão que a própria razão desconhecer Nasceu na cidade de Clement Ferrand Em 19 de junho de 1623 Pascoal perdeu sua mãe muito cedo Diante disso, seu pai, professor de matemática Foi um importante tutor para seu desenvolvimento Sobretudo nas eras exatas Aos 15 anos, inventou a máquina aritmética Que ajudou a calcular Em 19 anos, ele inventou a primeira máquina de calcular Chamada de máquina de aritmética Depois, aos 19 anos, ele inventou a primeira máquina de calcular Chamada de máquina de aritmética Depois, depois da roda de Pascarina Finalmente Pascarina Ele construiu cerca de 20 cópias na década seguinte Matemático de primeira linha Ele criou dois novos campos de pesquisa Primeiro público Tratado de geometria positiva aos 16 anos Então, em 1654 Ele desenvolveu o método de resolver os problemas Do partido Que dado origem No decorrer do século Ao cálculo da probabilidade Ele funcionou fortemente A teoria econômica moderna E as ciências sociais Depois de uma experiência mística Que experimentou em novembro de 1654 Dedicou-se a reflexão filósofa e religiosa Sem renunciar ao trabalho científico Ele escreveu durante esse período Publicado somente após sua morte Que ocorreu meses depois Seu aniversário Quando já se encontrava muito doente Sujeito a enxaquecas violentas em particular E aí galera Se inscreve no canal Deixa o like E é nóis E aí